Se você está com sintomas de gripe ou resfriado, sentindo-se cansado, com dor de garganta, coriza, febre, dores pelo corpo, perda de olfato e paladar, distúrbios gastrointestinais e dificuldades para respirar com dor no peito, pode ser a COVID-19. Procure imediatamente o sistema de saúde e evite proximidade com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Se estiver sem sintomas, mas com a certeza de que entrou em contato com alguém que pode estar infectado, ligue para o Alô Saúde Arassatuba. A ligação é gratuita e você vai poder se informar melhor. Se for diagnosticado com a COVID-19, não se desespere. Siga as orientações do seu médico e tome todas as medidas de isolamento, principalmente se você mora com pessoas mais velhas ou que fazem parte do grupo de risco. COVID-19. Tome cuidado. Proteja sua família. Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura de Arassatuba.